Salve a espada que brilhará no alvorada Salve a espada que brilhará no alvorada A alvorada surgiu, salve o ouro e verde e pendão Ai, queremos lorde, queremos lorde pra gobernar a nação Salve a espada que brilhará no alvorada Salve a espada que brilhará no alvorada A alvorada surgiu, salve o ouro e verde e pendão Ai, queremos lorde, queremos lorde pra gobernar a nação A alvorada surgiu, salve o ouro e verde e pendão Ai, queremos lorde, queremos lorde pra gobernar a nação Queremos lorde pra gobernar a nação Queremos lorde pra gobernar a nação Queremos lorde pra gobernar a nação